Aliança, muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou ensinar você a fazer mágica. Por quê? Quais são as vantagens de você aprender a fazer mágica? Basicamente, a mágica é a rainha das artes, então ela desenvolve várias regiões do cérebro e múltiplas inteligências. Coordenação motora, comunicação, atuação, entre outras coisas. Tem uma pesquisa que mostrou que fazer mágica aumenta em 22 vezes a chance de você ganhar um prêmio Nobel. Eles compararam os vencedores de 1901 a 2005 e viram coisas em comum. Que, por exemplo, tocar um instrumento musical te dá duas vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel. Fazer pinturas ou esculturas aumenta em 7 vezes a chance de ganhar um prêmio Nobel. Você escrever contos ou poesias em 12 vezes. Agora, se você é ator, dançarino ou mágico, aumenta em 22 vezes a chance de você ganhar um prêmio Nobel. Essa é uma pesquisa que apareceu no livro Originais de Adam Grant. Professor de Wharton. E por esse motivo que eu te expliquei, eu vou te ensinar hoje uma mágica com baralho. Treinem antes de mostrar para as pessoas e nunca revelem o segredo. Ah, mas você tá mostrando aqui. É pra você desenvolver seu cérebro e você ter um elemento a mais para que você chame atenção, se comunique melhor com as pessoas. Que a mágica é o que me possibilitou muitas coisas. Me levou pra televisão, me deu um diferencial na internet. Ele me conectou com pessoas, sempre fui o centro das atenções, fiz networking, fiz amizades. Então, vai ser ótimo pra você ter essas cartas na manga. Primeiro eu vou mostrar a mágica, depois eu explico o efeito. Pode embaralhar. Só pegar um baralho com 52 cartas, sem os coringas. 54 quando tem os coringas. Escolhe uma carta pra mim, puxe qualquer carta. Mostra para seus amigos, para o público, para a câmera. Já? Já. Importante memorizar a carta. Eu vou jogando as cartas assim, pede pra parar quando você quiser. Para. Joga essas ou não? Joga. Pode colocar sua carta. No instante das cartas a gente deixa cair todas. Bagunçado. Eu vou juntar e soltar as cartas. Que as pessoas acham que o mágico marca as cartas ou faz alguma coisa assim, mas está aqui. E eu vou pedir pra você, ó. Eu vou fazer um corte. Sem olhar. Eu vou pedir pra você fazer outro corte aqui. Pronto. Pode juntar as cartas. Então, a pessoa escolheu uma carta. Colocamos no meio. Soltei as cartas em cima. Dei um corte. Ela cortou. Sem virar pra cima, sem olhar, sem fazer nada. Então, muito bem embaralhado. Você memorizou a sua carta? Eu vou passando as cartas. Quando eu sentir algo, eu vou parar aqui. Olha só que legal. Vou separar uma carta. Você lembra qual que foi a sua carta? Vou te falar. Um corte de palco. Exatamente. A sua carta. Tcharam! Pega um baralho aí na sua casa pra você fazer junto comigo. Essa é bem simples, mas é muito poderoso. Então depende da sua apresentação, da sua execução. Sempre demonstre confiança e que você sabe o que você está fazendo. Você precisa de um baralho? Qualquer? Aí como eu disse, quando a gente tem os coringas no baralho, são 54 cartas. Quando não tem os coringas, tira os coringas, são 52. Aí você pode fazer com, sem, tanto faz. No começo, eu sempre mostrei pra vocês que eu embaralhei assim. O jeito comum do brasileiro embaralhar ou é assim, ou é pegar de lado e cruzar as cartas. Por isso, quanto mais natural, melhor. Apesar de saber fazer outros embaralhamentos, existe todo um conceito, uma psicologia por trás da mágica. Então quanto mais natural for, com menos habilidade, melhor. Porque aí não parece que foi habilidade e sim mágica. Então isso aqui você vai aprender a fazer. Você vai pegar um montante. Pega. Ou embaralha assim. Ah, mas eu preciso aprender esse. Isso é obrigatório a gente aprender. Mas esse de lado, pelo menos, ó. Tirar a carta e colocar na frente. Tirar, coloca algumas, coloca algumas, coloca algumas. Então, embaralhar é importante. Porque você mostra que o baralho, ele não tem nada pronto. E embaralhando de forma comum do dia a dia, jogando truco, mostra que é um movimento natural. E nada tipo uma... Não, pera aí, o que ele fez aqui? Não precisa de firula, tá? A mágica é muito mais do que habilidade. Então embaralhou, seja com as cartas de... Com as costas da carta ou pra cima da carta. Na hora de espalhar, você vai reparar se eu voltar no vídeo. Que eu fiz assim, ó. Então, quanto mais natural, melhor. Como eu poderia, né? Depois de um treino, depois se você quiser aprimorar suas habilidades. De desenvolver mais inteligência motora. Você vai conseguir espalhar de um jeito diferente. E na mesa também. Porém, quanto mais natural, melhor. Então você espalha, sem muito segredo. Só não deixa cair. Você dá opções pra pessoa. Só que antes desse processo, esse truque especificamente, tá no antes. Então quando você estiver embaralhando... Embaralhei. Conversando com a pessoa. O pessoal vai escolher uma carta. Eu dou uma olhada e eu memorizo a última carta. Essa vai ser a nossa carta guia. Carta chave. Você vai ver falando sobre carta guia, carta chave. Só que, ó. Você tá embaralhando de uma forma natural. Você falou assim, ó. Já viu mágica? Vou fazer uma mágica pra você. Aí a pessoa tá vendo o ato de você embaralhar. E aí, eu olhei oito de copos. Aí a gente tá trabalhando o quê? Sua memória. Você vai ter que lembrar dessa carta. Então a mágica, ela é muito mais complexa e completa do que se imagina. Não é só simplesmente saber o truque e fazer. Pra desenvolver o seu cérebro, de fato, esses detalhes são importantes. Então imagina a complexidade de outras mágicas muito mais avançadas, rotinas mais longas. Mas vamos lá. Embaralhei. Decorei essa rapidinho. Não é pra você ficar olhando eu fazer isso aqui. Pra dar na cara. Estou embaralhando. Já viu mágica pessoalmente? Eu vou fazer uma mágica pra vocês. Já foi. Embaralhar. Eu já decorei. Pronto. Aí você fica repetindo algumas vezes a carta. E aí daqui, qual é a vantagem de você saber fazer esse embaralhamento que eu mostrei no começo? Porque mesmo que você tenha visto aqui, você consegue tirar sem mudar de baixo. E a impressão é de que você está embaralhando bastante. Mas a dama continua embaixo. Você tira. É natural. Mas a dama continua embaixo. Por isso. Mas precisa fazer isso? Não precisa. Porque se o natural está embaralhando de lado o tempo inteiro, você pode continuar dessa forma. Aí decorei a última. Se quiser dar uma última embaralhada, aí de paus. Já sei essa carta. O que eu faço? Peço pra pessoa escolher uma carta. Ah, mas eu não sei abrir. Então faz assim, ó. Eu já vi muita gente fazendo isso. Pega. Espalha com uma carta. Deixa de qualquer jeito. Deixa a pessoa puxar a carta. Quando a pessoa puxa a carta, pode ser que as cartas escorreguem. Então segura firme. Aí a pessoa puxou. Ou você estica e faz assim. Isso aqui você vai conseguir fazer. Esticar assim, mais ou menos. Aí vamos supor que a pessoa puxou uma carta. É um nove de espadas. Aí o que eu faço? Eu não tiro a mão da vista de ninguém em nenhum momento. Pra não parecer suspeito. Então eu viro de costas. Você pode ficar com a mão das cartas visível pra pessoa. Pede pra pessoa memorizar. Fala assim, lembra aí. Decora a carta e mostra pra todo mundo. Mostrou? Voltou. O que eu faço? Esse aqui é mais simples quando você tem uma mesa pra fazer. Mesmo de pé você pode fazer na mesa. Eu falo assim, ó. Eu vou jogando as cartas. Aí você tá mostrando, ó. Eu tô jogando as cartas. E você vai jogando meio bagunçado. Porque a pessoa vê que não tem nenhum tipo de arrumação, preparo. Vai ser a psicologia por trás do que tá acontecendo. Vou passando as cartas e jogando as cartas. Pede pra parar quando você quiser. Aí a pessoa vai pedir pra parar uma hora. Para. Você pede pra pessoa colocar a carta. e fala assim, ó. Eu vou soltar todas as cartas. Que carta que eu tô soltando em cima dela? Nossa carta aqui. Aí de pausa. Ah, mas não mistura? Não misturou. A carta principal tá em cima da outra. O que que eu faço? No meio desse caos, a pessoa já não tá olhando. Pera, ele embaralhou. Aí ele pediu pra parar quando eu quisesse. E simplesmente jogou o resto das cartas. Joguei, soltei. Ah, mas não tem essa habilidade pra soltar. Então simplesmente... Ó, cadê o nosso ar de paus? Vou mostrar pra vocês como você faz. Ah, ar de paus. Então a carta escolhida foi o nome de espadas. Aí, quando a pessoa pediu pra parar, ó. Vamos supor, vou fazer de novo pra vocês entenderem, ó. Pegou um pouquinho. Eu vou jogando as cartas. Pede pra parar quando você quiser. Parou. Colocou a carta da pessoa. Você não vai me fazer essa besteira de continuar jogando as de cima. Porque a carta que tem aqui em cima dessa é essa última aqui. Quando a pessoa pede pra parar, você vai pegar todo o monte da sua mão e soltar. Ah, eu não tenho habilidade pra fazer isso aqui que você fez. Então você vai pegar. Vamos supor que a carta é guia. Você simplesmente fala assim. Aqui, coloca a carta, solta tudo. Pronto. Juntou. Então o que a gente sabe? Eu não sei a carta da pessoa ainda. Ainda não sei. Mas eu sei qual que é a carta guia que a gente memorizou. E a carta, ela tá por cima. Tem gente que confunde achando que ela vai tá por baixo. Mas ela tá por cima de costas. E o que que eu fiz? Eu falo, ó. Vou cortar o baralho. Sem virar pra cima. Sem olhar. Eu corto uma vez mais ou menos no meio. E eu peço pra pessoa poder fazer a mesma coisa. Eu falo, corta no meio. Então como eu já cortei no meio, eu tirei um pouco a referência. Aí a pessoa corta. Então vai tá no meio de novo. Porque se aquela hora que ela pediu pra parar no meio... Ah, para. Tá no meio. Eu vou cortar primeiro. Eu tô colocando ela nas extremidades. Pra quando a pessoa cortar, não ter o risco dela cortar exatamente na carta escolhida. Ah, mas como assim? É que existe o risco. Se você pede pra pessoa cortar... Ó, vamos supor. Nossa carta guia é o ar de pau, certo? Então vamos supor. Aí, tá aqui. Ela pediu pra parar. Tá a nossa carta. A gente juntou o baralho. Agora, se eu peço direto pra pessoa cortar, a pessoa simplesmente, sem querer, pode pegar a carta guia, jogar aqui e fazer isso aqui. E aí, a carta guia vai tá bem embaixo e a carta da pessoa em cima. Isso é bom. Por um ponto é, pra quem tem experiência. Pra quem não tem experiência, é algo ruim. Porque você vai perder um pouquinho da... Você fala, por que a carta tá aqui? Onde que tá? Mas tá em cima. E aí, o que acontece também? Se a pessoa, sem querer, corta, não na carta guia, mas na carta escolhida e faz assim, e aí na hora de você olhar, você nem vai saber que essa carta é da pessoa. Quando abrir, a carta guia vai tá logo atrás. Pode acontecer. E pode acontecer da carta guia tá aí em cima, nas pontas. Ou seja, o que quero evitar? Quando a pessoa já... Quando eu soltei as cartas, juntei, eu quero evitar que a pessoa coloque a carta escolhida ou a carta guia nas pontas, pra não confundir. Então, eu corto primeiro. Você vai cortar primeiro. A pessoa vai completar. E aí, eu vou completar. E a pessoa fala assim, ó. Pode cortar também no meio, mais ou menos no meio. Aí a pessoa corta mais ou menos no meio. A gente garantiu que a carta guia tá no meio. Aí, o que que eu faço? Ó, bem embaralhado. Aí, eu vou procurar a carta guia. Cadê o Edpaus? Edpaus. Óbvio. Isso você vai treinar o olho. Com o tempo, você vai ser automático. Quando você abre assim, você vai localizar a carta guia. Aí, você já sabe qual é a carta da pessoa. Por quê? Depois do Edpaus, nove de espadas. Mas olha que importante. Em vez de... Tem gente que confunde e fala assim, ah, Edpaus eu decorei. Então, é a carta depois. Três de coração. É a carta pra baixo dela. Então, é o nove de espadas. Tem gente que confunde. Eu já vi acontecendo. Então, depois da carta guia, é quem vem aqui, ó. Quem dá as costas pra carta guia. Que é quem? Nove de espadas. Eu já sei que é o nove. E aí, o que você pode fazer? Na hora de revelar, eu revelei de um jeito. Eu falei, ó. Eu vou passando as cartas e eu vou parar. Aí, se você vai passando, você só precisa ver a carta guia. Só que você não pode passar várias de uma vez, né? Você tem que passar uma por uma. É que eu já sei mais. Eu tenho mais ou menos noção de onde tá. Eu falo, vou parar. Aí, você vai passando. Você vai localizar o AIS de Paus. Opa, a próxima carta é da pessoa. Aí, sem mostrar, eu separei e foi passando o restante. Eu falei, vou parar quando eu sentir alguma coisa. Aí, eu falo, qual que foi a sua carta? Pode olhar. É exatamente o nove de espadas. Mas, a essa altura, pensando que o AIS de Paus já tava marcado. E o nove de espadas embaixo. Quando você abre o AIS de Paus, você decorou o nove de espadas. Ah, agora eu já sei a carta. Então, o nove de espadas é a carta da pessoa. Aí, você pode revelar como se estivesse lendo a mente dela. Você vai fazer isso aqui. Você embaralha. Como você já sabe a carta, você fala assim, eu vou embaralhar mais. Aí, pede pra pessoa embaralhar. Aí, fala assim, eu vou revelar a sua carta. Imagina a sua carta. Imagina ela desenhada. Repete ela mentalmente. É o nove de espadas. Você pode revelar. Porque você já sabe a carta. Então, o momento crucial é quando você abre. E você vê a carta guia. E vê a carta da pessoa. Você já sabe. É como você revela. Pode ir virando uma por uma e falar assim, eu vou parar quando eu sentir alguma coisa diferente. Aí, você vai procurando a carta guia. Óbvio. Você não vai jogar todas de uma vez. Faz isso uma por uma. E aí, você vai detectar mais ou menos all eyes de paus. E aí, você separa a próxima carta. Sem olhar e sem mostrar pra pessoa. Pra depois passar o restante e mostrar que a carta escolheu. É simples e não é. Se eu simplesmente falasse pra você. Ai. É... Decora debaixo. E coloca uma carta. E pronto. Mas como fazer a sequência? Como revelar? Como distanciar o truque? Como distanciar a mágica da lógica comum? Porque muita gente conhece. Mas se você executar desse jeito que eu mostrei, as pessoas não vão reconhecer. Porque a forma como se faz, a forma como se apresenta é completamente diferente. Então, eu recomendo que você pratique antes de mostrar. Pra conseguir fazer de fato. De uma forma que a pessoa não perceba o que você está fazendo. E a hora que você decora a carta guia. Faça de forma o mais natural possível. E bagunçado. Vocês viram que eu faço assim. Jogou a carta. Joga as cartas. Ah, mas não tem como misturar. Você já jogou em cima da carta. É só juntar todas as cartas aqui. Ai, ai, ai. Muita coisa. Muito desenvolvimento. Você vai desenvolver habilidades motoras também. Cada vez mais. Se quiser aprender algumas técnicas. Deixa aí nos comentários. Se vocês querem aprender mais coisas de mágica. Com outros objetos do dia a dia. Ou com baralho mesmo. Tem muita coisa que dá pra aprender. Muita coisa. Legal isso aqui. A primeira vez. O que me despertou vontade de aprender mágica. Foi esse movimento aqui. Que o mágico me mostrou uma vez quando eu estava na igreja. Ele mostrou esse movimento. Eu falei, meu Deus do céu. E parecia a coisa mais complexa e incrível do mundo. Porque ele parecia tipo o gamut mesmo. Eu falei, caramba, o mágico consegue jogar a carta. Ela gira. E sobe. Vamos lá. Consegue jogar a carta. Gira. E consegue pegar na outra mão. Como assim? É simplesmente prática. Treino. E o cérebro vai se desenvolvendo. Beleza? Depois eu quero ver vídeos. Me marquem. Quando vocês forem executar a mágica com outras pessoas. Me marquem lá nas redes sociais. No Instagram. Quero ver. Deixa nos comentários o que você achou. Gostou. E bora. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal.